Todo mundo sarrando, vai! Os moleques são sinistros, e não são de bobeira, há trezentos por hora sim! Sarra pra esquerda, sarra pra direita, sarra pra esquerda, sarra pra direita sim! Sarrei! 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 As meninas e os meninos estão dançando essa treta, de culpa assim das antigas sim! Sarra pra esquerda, sarra pra direita, sarra pra esquerda, sarra pra direita sim! Sarrei! 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 As meninas estão embraçadas, e não são de bobeira, o moleque é atrás dela sim! Sarra pra esquerda, sarra pra direita, sarra pra esquerda, sarra pra direita sim! Sarrei! 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 A nossa pegada é firme, por isso que ela deixa, o psicone vai sarrando assim! Sarra pra esquerda, sarra pra direita, sarra pra esquerda, sarra pra direita sim! Sarrei! 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 O moleque são sinistro e não são de bobeira Há trezentos por hora sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarrei 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 As meninas e os meninos tão dançando essa treta De culpa sim das antigas sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarrei 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 As mina tá embraçada e não são de bobeira O moleque atrás dela sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarrei 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 A nossa pegada é firme, por isso que ela deixa o ciclone vai sarrando assim Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarrei 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 Arre Sarrei 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 Cacá, 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 cacá